Sou operário na obra do Pai Eterno Eu faço parte desta família de amor Minha missão é evangelizar Olá, bom dia! O programa Pai Eterno está no ar para todo o Brasil. Seja bem-vindo a mais uma edição preparada com muito carinho para você. Hoje nós vamos começar falando sobre a construção do novo santuário. Ontem nós vimos que um banner foi colocado no Cine Teatro e quem passava perto se encantava com a imagem da obra. Vamos acompanhar mais depoimentos sobre esse assunto porque a nossa equipe conversou com mais devotos. Olha, a primeira impressão que eu tive é que a obra vai ficar uma obra muito bonita, né? E é uma obra gigantesca, vai ficar muito grande. E com essa obra eu acho que a cidade vai trazer muito mais romeiros que já vem, né? E também vai ser bom para o crescimento da cidade, para o comércio e para todas as pessoas que trabalham, que moram e trabalham aqui, né? E eu acho que a obra vai ser uma coisa muito boa e vai ser muito importante para a cidade, né? Que vai trazer muito mais romeiros, muito mais pessoas que já acreditavam e ainda vão vir com muita mais fé, né? E eu acho que por ela ser uma igreja maior, vai ser uma das maiores do Brasil, eu acho que isso vai ser uma grande coisa para o nosso país, né? Então vai vir muita gente que vai querer conhecer, vai querer saber do sino e eu acho que isso vai criar muita história para a trindade. Já vamos fazer o nosso intervalo que você sabe que é bem rapidinho. Na volta tem reportagem sobre Nossa Senhora de Chestorrouva. Não saia daí, o programa Pai Eterno volta já. Pai Eterno volta já. Glória 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti A história de Nossa Senhora de Xestorrova ultrapassa séculos e, segundo a tradição, o quadro com sua representação é uma cópia fiel da pintura original que foi feita por São Lucas. O evangelista teria pintado a Virgem Maria com o Menino Jesus numa tábua de cedro, durante as muitas visitas que fazia a Maria para escutar as histórias da infância de Jesus. Nossa Senhora de Xestorrova também é conhecida como Nossa Senhora Negra, ou como é chamada no Brasil, Nossa Senhora de Monte Claro. O quadro, pintado por São Lucas, foi dado de presente por Santa Helena a seu filho, o imperador romano Constantino. Segundo registros da história, ele conservou a pintura por um tempo e depois espalhou inúmeras cópias da imagem pelo mundo. Uma dessas cópias fiéis hoje está aqui no Santuário de Xestorrova, na Polônia. O quadro foi trazido da Rússia pelo príncipe Ladislau, depois que recebeu uma graça da Virgem Negra. Ele entregou a imagem aos monges paulinos. E tempos depois, o santuário em homenagem à Nossa Senhora de Xestorrova foi construído aqui. Os peregrinos têm oportunidade de participar cada dia num ritual todo especial que aqui existe e que se repete uma ou duas vezes por dia. O ato de desvelar e de cobrir o quadro. Esse bonito e solene costume existe já há algum tempo, mas no início não era assim. No início, o quadro era afixado no altar e sobre ele se afixava os esvotos, como expressão da gratidão à Nossa Senhora pelas graças alcançadas ou expressão de arrependimento pelos pecados e atos errados praticados. No ano de 1430, o santuário foi invadido por saqueadores. No atentado, um dos chefes do exército invasor atacou o quadro com uma espada e deu dois golpes. Por isso, a pintura foi toda retocada, mas as cicatrizes do rosto de Maria não desapareceram. Se repararmos bem no lado direito do rosto de Nossa Senhora, podemos ver a marca das arranhaduras. O achista que fez a restauração destacou de maneira mais forte esse corte para nos lembrar desse triste e trágico acontecimento. Mas esse acontecimento nos lembra também que Maria, solidária conosco, também entrou nesse caminho de sofrimento, que está conosco no nosso sofrimento, que experimenta as dores, os sofrimentos, cortes e cicatrizes, do mesmo jeito como nós, pessoas concretas e a nação toda experimentamos, que está conosco sempre, em todas as situações. Por isso, falamos sobre ela, Nossa Senhora com rosto ferido, identificada e assemelhada a Cristo, que também sofreu. Anos mais tarde, em 1655, um novo atentado acontecia em Asnagura. Dessa vez, foi uma invasão sueca e os monges se dispuseram a lutar para impedir que o santuário caísse nas mãos dos protestantes, que queriam conquistar o local. Os monges paulinos se encarregaram da guarda da imagem de Nossa Senhora e de seu mosteiro, já que em outras épocas os ataques já tinham causado danos demais ao local. Em 1656, alguns meses antes da vitória contra os suecos, o rei João Casimiro, reconhecendo o amparo da Santíssima Virgem, consagrou Nossa Senhora de Xestorruva como rainha da Polônia. A coroação aconteceu anos mais tarde, em 1717, pelo Papa Clemente XI. O momento confirmou a importância da Virgem Negra para a fé da Igreja da Polônia. Através desse ato, serviu para expressar duas ideias fundamentais. A saber, Nossa Senhora é a rainha, rainha dos nossos corações, rainha enquanto participa da realeza de Jesus Cristo. E a segunda ideia expressava aquilo, que era o desejo da nação e dos reis e governantes. Venerar Nossa Senhora como verdadeira rainha. A ela, eles entregavam o poder porque sabiam que esse poder estaria nas melhores mãos. O ato de desvelar o quadro de Nossa Senhora, rainha, que está coroado, infunde a sensação que estamos numa audiência, diante daquela que está cheia de majestade, mas, ao mesmo tempo, muito próxima de nós. Com essa reportagem especial feita na Polônia, eu vou ficando por aqui, mas amanhã eu estou de volta com mais Programa Pai Eterno. É claro que eu espero por você. Que o seu dia tenha a presença do Pai Eterno e que Ele te proporcione saúde, paz e alegrias também. Fique com Deus, um grande abraço e até amanhã. Tchau! Sou operário na obra do Pai Eterno Eu faço parte desta família de amor Minha missão é evangelizar E ajudar na construção da nova casa do Pai E tudo que pedirem com fé na oração, vós o recebereis. Pai nosso que estás nos céus Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Creia no Pai Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra E em Jesus Cristo, seu único filho Nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Associação da Virgem Maria Creia no poder da oração Creia no poder do Divino Pai Eterno